Música Fala galera, aqui é o Abcindri, primeiramente um bom dia a todo mundo aí Hoje eu venho trazer pra vocês uma nova shaders que lançou que é a GNSP Shaders Que é a do Max, deixa eu entrar aqui no Twitter do Max Essa shaders aqui das novidades, tem saturação, iluminação, nuvens e sombra Eu achei bem legalzinha, eu vou clicar aqui em jogar Na verdade eu vou mostrar as opções, recursos globais, ela tá aqui Essa aqui é a versão 1.0 dela, é só colocar esse resource packs da vida e já tá funcionando Criar, geração aleatória, no criativo aqui e jogar Eu achei ela bem legal, ela é bem escura, eu vou tentar colocar a iluminação aqui pra vocês verem Olha pra vocês verem, tá vendo? O brick dela ali, olha a água que da hora Olha aqui, vamos passar pra cá Vou pegar uma tochinha pra mostrar pra vocês Olha a iluminação, ela não é tão saturada assim a iluminação daqui, mas você pode ver nas pedras lá, tá vendo? Não pedra não, na areia aqui, olha o jeito que é Bem mais composta escura, tá vendo? Olha aqui Vamos descer aqui, vou colocar uma luzinha aqui Nossa, que da hora o vermelhinho Deixa eu pegar os equipamentos aqui pra mostrar pra vocês a iluminação de tudo aqui É isso aqui, o balde de lava, a lamp e também aqui ó, lanterna do mar Aqui já dá pra vocês verem inteirinho galera, vocês podem ver aqui ó, vou colocar na parte mais escura daqui ali ó Ó, branquinha né? Ó Vou colocar em tudo aqui pra vocês verem ó, olha o jeitinho dela Vamos subir um pouco aqui Eu não sei se vai ficar modo cegueira, deixa eu dar uma olhada aqui ó Ah não, ficou até de boa, não tá até um briguete assim, então aquela luzona escura, tá ligado? E aqui eu peguei numa área só Só Árvore, deixa eu descer aqui Eu vou dar um, na verdade agora não Deixa eu achar uma caverna mesmo, eu mostro a iluminação lá dentro Tem que achar um lugar bem escuro né Vamos ver, isso aqui é uma caverna? Não Caramba, cadê as caverninhas? Pra lá eu acho que já é deserto né Ali tem um buraquinho, pá Ó aqui dá pra vocês verem o jeito da lava ó Na própria montanha Ó a lava aqui ó Lava encostou na água, virou a pedra ali Lagoinha aqui em cachoeira Você fala, tem? Não, deixa eu subir Quando você não quer achar uma caverninha, você acha de boa, tá ligado? Mas quando você quer, você não acha Ali achei Ó, vai ter um buracão ali, tá vendo? Deixa eu descer aqui Ó a iluminação no breu total aqui galera Ó pra você ver É uma laranjinha, tá vendo? Vou colocar uma lampa aqui ó Vem na saídinha Vem aqui Nossa Nem eu tô enxergando onde eu coloquei a lampa Deixa eu ver Ah, nossa senhora, tá ligado? Olha que bonito galera Eu curti, ficou mais, como eu posso dizer O bridge dele tá parecendo o talo mano Deixa eu colocar uma lavinha que vocês vê Ó o laranjão que da hora Eu tô pegando até fogo aqui Olha que top Vamos ver como que tá a noite aqui Também tem as nuvens né Olha pra você ver as nuvens de Buenas Vou dar aqui um time 7 19 mil Pra vocês verem como que tá A noite Olha que bonito mano Olha Olha os movimentos ó A iluminação aqui também Tá vendo? Como tava laranja de dia De noite ficou amarelo Entendo? É o barilhinho Isso que eu queria mostrar pra vocês galera Essa aqui é a primeira versão do Sacheaders Eu curti pra caramba O download vai tá na descrição pra vocês aí Junto com os créditos dos criadores Curtiu, esquece aquele like Compartilha com os amigos aí E eu vou queimar uma vaca Vem aqui vaca Vamo aqui Deixa eu te queimar Vaca 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 Vem aqui Ó o rosca da hora do menção Vem aqui vaca Se queima então vai Não, a vaca se matou Valeu galera Vem aqui